A escola secundária geral no privado CIRA se dá o que é reativa o processo de aprendizagem, hoje se dá o que está despachando o seu Ministério da Educação. Mas que é da União Escola CIRA, o capital dele, balão reativa ricas professor CIRA, onde prepara o completo valor do estudante do 12º ano e o exame da Huluk no Daru Agnian atubeu para o exame nacional. Além do estudante, balão, a cada uma da escola, a Olimpíada, a preparação de prevenção da Covid-19 e a escola, não é o que é estudante CIRA o processo de aprendizagem para o utilizá-lo. Diretora da Escola Secundária Geral, 4 de setembro, o Named Balidi, Sérgio da Cruz, a Teten, na parte da Cidade do Brano reativa o processo de aprendizagem também sobre a Covid-19 ameaçado pela vida do estudante CIRA. O processo de aprendizagem deve ser presidido a todos nós, e é a escola raza. Agora, a Cidade do Brano reativa o processo de aprendizagem, nem para a Cidade do Brano reativa o processo de aprendizagem, também a escola agora se dá o próximo despacho rumo. Também, nós temos a situação de nos 25º, e a relação com o homem e vida, também nós temos que a escola só no fato, que não é o despacho rumo na escola, e nós temos que publicar a saúde para estudante, estudante na mão e os professores, para que nós temos que permitir o processo de aprendizagem e aprendizagem. O que é isso? O diretor da Escola Secundária Nobel da Paz, Pedro Nunes Benezes Atéden, se na Escola Regaon Aymoro Desinfitante, de tanque no Sabão Atroné, abameru a Ministério da Educação Reativa o processo de aprendizagem que ele utiliza. A Baháu depende do Estado e do Governo. Se a Escola Circeiro, se a Escola e o Estado, o Governo, o Ministério da Educação é atorativo, a escola obriga atorativo, mas quando estudantes se balão, quando a Feta mora, não se toma a responsabilidade. Hoje nem, mas a gente tem que ir para os países, os Estados não governam, mesmo que a minha colega se deu, mas a gente tem que ir para a minha colega se deu, já delinearam a área se deu, só que a gente concentra, a gente limpeza, a gente tem que ir para a preparação, mas a gente tem que ir para o Estado, mas a gente tem que ir para o Estado, mas a gente tem que ir para o Estado, mas a gente tem que ir para a minha colega se deu. Obrigado. 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 Obrigado.